Salve, salve galera! Eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora para mais um vídeo de louquismo como toda quinta-feira tem. Mano, eu acho que esse capítulo aqui vai ser da hora. Teremos grandes revelações, né? Mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram e no Discord, demorou. E agora, sem dados recados, bora logo para o vídeo. Bora lá, rapaziada, capítulo 440. E, mano, rolou um mal-entendido ali. Os caras estavam querendo proteger o Park Jung, né, mano? E eles acharam que o Park Jung-Suk ali, com o grupinho dele ali, o Allied, estava querendo, sei lá, ir atrás do Park Jung de forma ruim, né? É, mais ou menos de forma ruim, porque, porra, querendo ou não, esse cara pode até ser o pai do Jung-Suk, a gente ainda não tem certeza, uns 90% de chance de ser, tá ligado? Mas, mesmo sendo o pai dele, porra, ele está macetando o corpo e o outro corpo dele, né? Então, metendo injeção e o caramba lá, né? Então, querendo ou não, o Jung-Suk tá meio puto com ele, né? Mas, bom, vamos ver, né? Foi mal. Cara que levou uma surra, né? Segunda geração, né? Número 2, Kwak Jibion. Parece que nós interpretamos vocês errados. Deveríamos ter confirmado o que vocês realmente queriam antes de lutarmos. Mano, por que, diabos, esse cara tá numa sopa aqui gigantesca, né, mano? O que esse cara tá fazendo, mano? Foi um grande erro da nossa parte. Temos tratado a vocês, companheiros, de ser tão mal assim. Aceitem esse banho medicinal como nossas desculpas. Banho medicinal, velho. Também sinto muito por ter danificado o seu apiário. Mas por que o seu banho tem ervas, enquanto o meu tem serpentes? As ervas acabaram, né? Digo, porque serpentes são mais efetivas. Mano, o outro tá no meio de um monte de... Não vou nem falar nada, tá ligado? Quando você vier nos visitar em Ansan... Espera aí. Eu já me desculpei, beleza? Ainda assim, você não vai aceitar? Ué? O que foi? Quer que eu peça de joelhos ou... O Quark Jihanna é o número um aqui, que ele é o mais fortinho ali, né? Eu te disse pra mim o que falar, caso você não soubesse usar essas ataduras. Por acaso, tem alguma coisa que você consiga fazer sozinho? Porra, o Jeon tá puto com ele, tá ligado? Ele não é muito de falar, é pior que ele não é mesmo, né? Que irritante. Deixa que eu faço isso. No fim das contas, acabamos fazendo uma trégua depois de lutarmos. O que diabos está passando pela sua cabeça, meu caro irmão? Tá, é. Agora vamos ver. Será que vai ser a hora da revelação aqui? Os segredos serão expostos, né? O tiozinho aqui e o policial, né? Suposto, o policial. Será que eles vão contar tudo, mano? Vocês acharam que eu trabalhava pro Shoi Sodong, viu, mano? O cara que eles estavam referindo aqui, ele falava assim, a gente achou que você trabalhava pra ele. Ele, no caso, é o Shoi Sodong, mano. Eu já suspeitava, tá ligado? Era bem óbvio, né, mano? Todo mundo aí que parece que tem muito... O Shoi Sodong tem muitos rivais, tá ligado? Incluindo... Mano, já parou pra pensar se... Ó, o Liji Hun tá lutando contra o Shoi Sodong, né? Mas já parou pra pensar se o Park Hong-Suk se alia aos Walkers para lutar contra o Shoi Sodong seria o maior plot twist da história, tá ligado? Eu acho que isso não vai acontecer porque, mano, criou-se uma grande rivalidade ali contra os Walkers, né? Mas, se os objetivos deles, o Hyeong-Suk ia acabar convergindo ali de ser contra o Shoi Sodong, né? Tem grandes chances, moleque. Mas, olha lá, vamos ver. Vocês trabalham com o Shoi Sodong, né? Precisamente. Eu deveria ter reconhecido quando conversamos mais cedo, jovem mestre. É um tanto vergonhoso que eu tenha demorado tanto pra perceber. Então, o motivo por lá qual o grupo da Akime Ataku foi... Ah, era da geração 0, né? Por mim, do King Caprione, ele era motorista. Exatamente o que você tá pensando. Eu e meus companheiros estamos em conflito com o Shoi Sodong. É, óbvio, né, moleque? Simplesmente. Quando ouvimos que você estava procurando pelo Parque Jinhong, acreditamos que Shoi Sodong o tivesse mandado aqui. Quer dizer que é isso mesmo. Shoi Sodong tem tentado descobrir o paradeiro de Parque Jinhong. Mas, será que é por isso que o... Mano, olha aí como... Olha como o Eugênio sabe de muita coisa. Porque o Eugênio tá com o Parque Jinhong escondido. E ele sabe que o Shoi Sodong tá atrás do Parque Jinhong. Mano, o Eugênio sabe os segredos de todo mundo, cara. Ele sabe os segredos de todo mundo. E quando ele fala que ele sabe os segredos do Parque do Shoi Sodong, é do que ele encobriu lá o bagulho do Liji Humba, a parada assim também, não é? Mano, cara, o Eugênio sabe de muito bagulho, velho. Nós ainda não sabemos porque aquele maldito está procurando pelo chefe Jinhong. Mas está claro que ele não tem boas intenções. Eu vi uma teoria, não lembra onde, falando... Mano, eu vou falar pra caralho nesse vídeo aqui, porque tem muita informação, né, mano? Mas, assim, eu vi um vídeo em algum ponto... Alguma... Sei lá, o cara inventando uma história, uma teoria aí, né? Falando que talvez o Parque Jinhong que criou o segundo corpo, tanto do Hyeongsuk quanto da filha do Shoi Sodong. E por isso que ele tá atrás dele, né? Pode ser, eu acho que é bem possível, né? E como nós estamos do lado do Parque Jinhong, nós tínhamos que impedir você. Os ataques que você sofreu foram ordem minha. Você vai me desculpar, né? Blá, blá, blá. Isso tá tudo bem, já que tudo foi esclarecido. Qual é a conexão de vocês com o Parque Jinhong? O Patriarca possui uma dívida com ele, e eu estou em dívida com o Patriarca. Todo mundo devendo o outro, é um bando de agiotas aqui, né? Que dívida, garota. Eu já estou na mira de perseguição do Shoi Sodong. Estou aqui para preparar minha vingança contra ele. Ó, o tiozinho do punho aqui do Kim Capriorne, né? Sim bem que... Shoi Sodong também era do punho do Kim Capriorne, né, mano? Qual que é a trita deles com o Shoi Sodong? O senhor quer se vingar de Shoi Sodong? Isso mesmo. Aqueles que foram membros do punho de Kim Capriorne devem tomar partido nessa vingança. Em nome do chefe Jinhong... Ah, tipo assim, tá colocando ele aqui, ó, como se fosse o pai dele mesmo, tá ligado? Em nome do chefe Jinhong, que tem carregado tudo sozinho por todo esse tempo... Ah, o Parque Jinhong tá contra o Shoi Sodong, né? Algo eu gostaria de saber, o que é? Eu passei por muitas situações em busca de informações sobre o Parque Jinhong. Mas quanto mais eu descubro, mais perguntas eu tenho. É, a mãe dele, a avó dele aqui, pá, né? Afinal, qual é a minha conexão com ele? Qual é a conexão entre ele e minha mãe? Por que o senhor me chama de jovem mestre patriarca? É, tem grande chance de ser o seu pai, né? Sei lá, seja, tipo, biológico, adotivo, qualquer coisa. Eu acho que ele é... Mano, eu acho que ele é o pai dele biológico, quem criou o Hyeong-suk ali, né? Tipo assim, meio que foi um filho... Meio que foi um padraço, tá ligado? Que é o pai da... Eu acho que ele só é filho da mãe dele, tá ligado? O pai dele, supostamente, que é filho da avó dele lá, eu acho que não é o pai biológico do Hyeong-suk. Mas bom, vamos ver, foda-se, né? Tô falando pra caralho. Ao invés de ouvir toda a história através de mim, seria melhor se eu visse dele mesmo. Ah, pô, os caras não vão falar nada, mano. Ah, malditos, velho. Nós diremos a você onde o Jinhong está. E isso é bom, porque ele vai encontrar outro corpo dele, né? Se você for encontrá-lo, basta mencionar o meu nome. No Park Gu, Park Gu. Eles sabem do paradeiro daquele cara. Meu outro corpo é prisioneiro do Park Jinhong. Porém, ele está preso e eu não consigo descobrir sua localização. Aí, mano, ele vai achar não só o corpo dele, como do El Han e do Seu Seong. Então é muito bom ele ir lá, né? Se eu encontrar o Park Jinhong, também encontrarei meu outro corpo. Eu só preciso saber onde fica a primeira filial dos Wookers. Finalmente eu vou conseguir essa informação. Por favor, me diga onde o Park Jinhong está. Espera um momento, eu irei anotar o endereço pra você. Certo, aqui está, né? Estou certo que o chefe também gostaria de conhecer você. Mano, vocês não estão achando que está indo muito fácil isso aqui, tá ligado? Ele descobriu o paradeiro do suposto pai dele, do outro corpo e disse pra todo mundo? Cara, está muito mamãozinho com açúcar, mano. Eu não sei, mano. Eu não sei. Tem algum rolê esquisito aqui acontecendo, velho. Olha lá, tem o endereço aqui, né? Infelizmente eu não falo coreano. E se eu ficar bem no centro de Seul? Muito obrigado, eu irei encontrá-lo pessoalmente. Vocês já estão de saída? Sim. Nós temos que chegar lá o mais rápido possível. Pô, como o Seul? Pô, querendo ou não, o carinha de Ansan que está na estileira, né? E o J.O. nem se fala, né? Pelo menos como alguma coisa de realmente muita gentileza sua. Mas nós iremos recusar. Não podemos perder tempo sob nenhuma hipótese. Apenas deixe-os ir, patriarca. Pô, os caras levaram uma surra da braba, né? Parece até que quer colocá-los em seu testamento. Ora, mas que pena. Obrigado por tudo. Espere um pouco. O que foi? Você está certo se eu for assim? Você tem alguma coisa a dizer? Ué? Quack Jinxang. Ué? É um homem com um poder de combate absurdo. É, mano. Ele deu um certo... Tipo assim, você e ele lutaram de igual para igual, né, mano? Você que foi aluno do, querendo ou não, do treinador de gênesis, né? Com licença. Não sei quais as chances dele se unir ao nosso grupo. Mano, você vai pedir para o cara se unir ao seu grupo. Você é bem cara de pau, né? Mas, cara... Querendo ou não, o bom do Park do Hemsuke ali, né, mano? É que, tipo, ele não tem... O grupo dele não é uma gangue para ganhar dinheiro, cara. O grupo dele é simplesmente para fazer um objetivo só, né? Tipo, se vingar ali de quem tem que se vingar e acabou, tá ligado? Então, dá para ele chamar um monte de gente, né, mano? Você poderia nos emprestar a sua força? Cara, já pensou se o maluco se junta? Mano, mano... Se esse maluco... Ô, por que querendo ou não, esse é um cara que está contra o Choi So Dong? E também, tipo assim, não é um cara que está aliado a ninguém, mano. Ele é um cara de outra cidade, no lado full foda-se, mano. Então, era muito bom ele se unir ao Hemsuke, né? Se eu conseguir ele, será um acréscimo incrível. Perdeu o juízo. O nosso líder, de fato, são parecidas. Ih, olha lá. Esse velho está dando todas as falas do velho, dá a entender que ele é filho do Jin Yong, né? Por favor, seu moleque, você é bem cara de pau. É, pior que é meu, mano. Nem ferrando, eu tenho muito o que fazer por aqui. Pô, pelo menos ele tentou, mas seria foda se o cara fosse, né? Antes de perder a minha vida, eu preciso pagar o que eu devo ao patriarca. Entendo como você... Mas se bem que também seria meio esquisito, né? Porque ele é de uma geração anterior, tá ligado? Entendo como você se sente, garoto. Mas eu também tenho minhas próprias questões. Mesmo assim, eu prometo a você. Quando eu resolver todas as minhas pendências por aqui, eu irei te ajudar. Isso aí já vale, tá ligado? Porque a gente já sabe que... Quando o Hyunsuk estiver num momento de dificuldade lá no capítulo 800 e o caramba, esse maluco aqui vai aparecer. E vai falar, lembra que eu te falei que ia te ajudar? Quer apostar quando? Daqui, ó, uns oito meses aí, um ano, quando o Hyunsuk estiver passando um perrengue lá na... Sei lá, onde vai estar, mano? Esse maluco aqui vai aparecer pra ajudar, velho. Eu compreendo. Nesse caso, estou de saída, né? E vou para o esconderijo do Parque de Yong. Eu duvido que você vai encontrar o esconderijo dele, mas bom... Para a primeira filial dos Walkers. Ele se foi. Sim, patriarca. Isso que estamos fazendo é perigoso. Nós propositalmente não nos ajudamos em nada, viu? Eu acho que eles deram o endereço de outro lugar, mano. Eu duvido que eles falaram o paradeiro do Parque de Yong, velho. Mas fizemos bem. Afinal, não podemos deixar que alguém com o sangue dele corra riscos. Nossa, moleque, viu? O sangue dele. Deu a entender que é... Mano, é quase 100% de certeza que ele é filho do Parque de Yong. Mas ele deve estar querendo proteger o Hyunsuk e mudar para outro lugar, velho. Isso é verdade. Bom, entre em contato com o Shoi Bongi. Shoi Bongi e esse cara aqui, olha lá. Nossa, mano. Será que ele mandou o Hyunsuk para esse cara aqui, velho? Que está na cadeira de roda, mano? Está pronto para ouvir a história de como seu pai, o Kuiu lendário, veio a óbito? Caralho, eu tinha até esquecido disso aqui, mano. Que ele tinha encontrado... Nossa, o Ji Myung faz uns 10 capítulos. Já sei que eu nem lembrava mais, mano. E ele vai contar, velho. Você viu como os bagulhos estão todos... Louquismo é muito foda por causa disso. Todas as coisas estão conectadas, mano. O Hyunsuk, que provavelmente é filho do Parque de Yong, que era do punho do Kim Capriani, que é o pai do Ji Myung. E o Hyunsuk já virou meio que aliada do Ji Myung ali. Tipo assim, todos os bagulhos estão conectados, né, mano? Cara, que doideira, velho. E tipo assim, a gente rodou, rodou, rodou para agora resolver a treta da geração zero, mano. Que loucura. Sim estou, né? Imagino que você já saiba sobre pelo menos isso. O caso não resolvido que chocou o mundo. Tá, a gente já ouviu isso aí, né? Um crime de ontem que foi arquivado por falta de provas que indicassem o culpado. E a vítima desse crime terrível foi o seu... Mano, olha lá. Isso aqui, esse diálogo aqui, a gente já viu do... Quando o Eugênio conversou com o Lee Geun. O cara que cometeu um crime que foi arquivado por falta de provas que indicassem o culpado foi o Lee Geun. E agora a gente descobriu que o crime que o Lee Geun cometeu foi ter matado o Kim Capriorne, mano. Nossa, por essa não esperava. Mano, mas o Kim Capriorne era o cara mais zica que tinha do baile, o puro lendário. Como o Lee Geun acabou com ele? Será que o Lee Geun é tão forte, mano? Sim, estou ciente. Mas nós sabemos quem é o culpado desse crime. Chefe de mil, contem-se, Lee, mano. Quem é o culpado? O nome dele é Lee Geun. Viu, mano? A gente já sabia disso aqui, tá ligado? A gente só não sabia quem era a vítima, né? A gente sabia que foi o Lee Geun que tinha cometido esse crime, mas não sabia quem era a vítima ainda. E foi o pai dele, né? Aquele é quem chamam de exército de um homem só. Lee Geun. Então é isso. Quando eu não terminei de contrato... Cala a boca, Lee, mas senta aí, pô. Também descobrimos quem foi o responsável por destruir as evidências. O Choi So Dong, né? Ele é a pessoa culpada pelo crime não resolvido? Sim. Estou falando daquele que tomou os meus pés. O presidente do grupo HMH, Choi So Dong. E ela... Caralho, o pé do cara é só um cotoquinho, mano. Meu amigo, velho. Mas como? Não precisa ficar irritado com isso. Tudo já está acabado. Como assim? Lee Geun acabou com o nosso líder aqui em Caprione. E Choi So Dong velou os olhos do mundo inteiro ao destruir as evidências. Durante anos após anos, lutamos para trazer essa verdade à tona. Mas falhamos todas as vezes por causa do poder do Choi So Dong. Tipo assim, ele é muito influente, né? Porém, agora não mais. Nós encontramos jornalistas que estão dispostos a ouvir o que temos a dizer. Dessa vez, nem mesmo o Choi So Dong poderá sair impune. Ainda assim, temos provas de que foi ele quem destruiu as evidências. E já enviamos tudo àquelas pessoas. Amanhã, Choi So Dong cairá. Eu duvido muito, mas... Eu acho que vai rolar uma treta aí, né? Este é o dia pelo qual nós tanto aguardamos. Meu amigo, será que vai dar certo? A gente nem sabe dos crimes, de todos os crimes ali, né? Acabou. Qual que foi a motivação de acabar com o Kim Caprione, né? Choi So Dong estará arruinado. Quando o mundo descobrir que ele é o culpado por aquele crime. Nossa, ele era bem magrinho, né? Chefe Caprione. Por favor, descanse em paz agora. Meu amigo, quem está aí? Quem é esse maluco aí, mano? É o Lee Geun? Acho que não, né? Não é o tipo de roupa que ele usa. Você já esqueceu da voz do seu vice-líder? Mano, que diabos o Choi So Dong está fazendo aí, mano? E outra coisa, como que ele perdeu esse braço? Eu quero saber também, né? Meio hábito. Será que ele está lutando ainda? Será que ele ainda luta, velho? Já está velho e sem braço, né? E pensaram que era aqui que vocês estavam se escondendo. Faz sentido que eu não conseguisse te encontrar. Como você chegou aqui, né? Obrigado por entregar tudo nas mãos da imprensa. Nossa, falei que ele ia cair, velho. Nossa, ele que recebeu todos os bagulhos, né? Agora posso finalmente me livrar dos últimos vestígios. Teria sido muito mais fácil te encontrar se eu tivesse usado a central de serviço do Tig Branco. Mas teria sido uma dor de cabeça se o do Gil tivesse descoberto sobre isso. Ah, o Lee do Gil lá, né? O fortão lá, né? O líder do Tig Branco, né? Então parece que o Lee do Gil... Hum... Será que o Lee do Gil é meio neutro nessa treta? Porque ele também era do punho, né? Por que você parece surpreso no Pac-Go? Eu venho aqui para matá-lo. Nossa! É, o motorista vai de F, né, moleque? Mas será que ele não tanca o Choi So Dong, não, mano? Já te disse isso inúmeras vezes. Você é intromitido demais. Nossa, sorte que o maluco tá aqui, né, mano? Eu avistei o veículo desconhecido antes de entrar na vila. Ainda bem que eu vim verificar só por precaução. O senhor está bem, patriarca? Jin Chang, não. Ah, ele conhece o Jin Chang, né? Não conseguiremos vencer. Por acaso, você tá se referindo àquele garoto da primeira geração? Mano, eu tinha até esquecido, né? O Cho... Peraí, peraí. Mesmo nós dois juntos não podemos ir contra o Elite. Isso aqui, mano, era um bagulho que eu tava suspeitando já. Porque a gente já sabia, tipo... Agora tudo deu nome aos bois. Caralho, eu tô falando muito, mas... É preciso assistir pra isso, né, mano? O bagulho é... A gente sabia muitas informações, mas tava meio que desconexado, né, mano? O assassinato do Kim Caprione. Quem foi que matou? Quem foi que encobertou? A gente já sabia tudo, mas não sabia... Não tava conectado, né? E também, não lembro se já apareceu, mas o Choi Sodong é o Elite. A gente sabia que o Elite era um mai brabo lá e tal. Mas eu não sabia que o Choi Sodong era o Elite. Eu já tinha aparecido essa informação. Eu não lembro, velho. Mas agora, bom. Agora o bagulho tá bem claro que ele é o Elite, né? E, mano... Provavelmente ele era o mais forte depois do Kim Caprione se mancada. Eu acho que de todos da obra aí... É que agora ele perdeu um braço, né? Mas ele de todos deve ser o segundo mais forte de tal obra inteira, mano. Eu estou ciente disso. Por favor, fuja. O quê? A imprensa que o senhor contratou está do lado de Choi Sodong. Nesse caso, só nos resta anunciarmos a verdade por conta própria. As cópias originais das revidências estão na minha casa. Agora elas estão em suas mãos, patriarca. Eu cuidarei das coisas por aqui. Você tá ligado que você vai levar uma surra, mesmo o cara não tendo um braço, né? Serpente Branca de Seul. As presas que eu não pude exibir naquela hora... Irei exibi-las aqui. Será que ele é mais forte do que ele é quando lutou contra o Ryong-suk? Se ele tá pensando em derrotar o Choi Sodong, ele tem que ser mais forte, né, mano? Eu não conheço o Park Jin-shang, mas certamente sei sobre a Serpente Branca de Seul. De fato, a primeira geração tinha garotos muito interessantes. Mas deixe-me perguntar. Você acha que é possível que uma serpente devore um tigre? Meu amigo. Geração Zero, Punho de Kim Capriorne, Vice-Líder, Choi Sodong, Elite. Agora a gente tá sabendo tudo, mano. Agora, caralho, agora tudo faz sentido, né? Bom, rapaziada, então é isso aí. Muito obrigado a todos pela presença. Mano, esse capítulo aqui eu falei pra caramba. Mas, mano, tinha que falar porque tinha muitas informações, muitas teorias, muitas coisas que estavam soltas e agora se juntaram, né, mano? E agora a gente tá entendendo quase praticamente tudo da obra, né? Não entendendo tudo da obra, mas sim, muitos segredos que já foram colocados lá no comecinho, a gente tá começando, pá, né? Sem falar que agora tá no bagulho da geração zero, né, mano? Então, assim, mano, muito foda, muito foda. Você é louco? Louquismo é muito bravo, velho. Pô, que da hora de ter começado essa obra aqui do zero. Mano, saber que tem do capítulo 1 até o 440 no canal, mano. Isso é muito foda, né? Mas, bom, muito obrigado. Antes de sair, deixa o seu like, se inscreva no canal, mano. Vire membro, que isso me ajuda muito, demorou. Te vejo amanhã com o vídeo de Second Life. E, mano, que estamos acabando, vamos começar o Indie Breaker no sábado ou no domingo, demorou? Te vejo lá, é nóis. Tamo junto, valeus e valeu!